Onde estará aquele que eu concebi? Olá, querido paroquiano e paroquiana. Devido a este momento em que estamos passando, não podemos nos comunicar presencialmente. Estou entrando em contato com você para saber se você e seus familiares estão bem. Se você ainda não recebeu a minha ligação, pode ser que os seus contatos não estejam atualizados. Então, peço a você que entre em contato com a nossa Secretaria neste telefone e nesses horários para atualizar o seu contato. Pela intercessão de São João Batista, que Deus ilumine o seu caminho. Amém. Música Amém.